Para o índio! Para o índio! Para o índio! Pois é, para! Eu fui pra escola, eu estudei! Quem lembra dessa? Camila, conversa! Camila, conversa! Camila, conversa! Camila, conversa! Camila, conversa! Vai vendo a sala com o resaltário! Vai vendo? Ele chegou ao lado do versário! Na sua lábide eu vou escrever! Aqui já subando que não deu pra você! Desculpa aí meu filho, mas eu coloco no trilho! Cê tá ligado que eu faço um caminho? Você está sozinho! Camila de compensa! Vai vendo? Camila aqui! Joga na dispensa! Dispensa! O rap em cima de você! A vida do mano que não deve proceder! Não conseguiu desenvolver! Me desculpa! O meu RAP! Na verdade depois a gente é culpa! Vai vendo? Como é que é? Eu espero! Na nota na escola! Aqui cê levou zero! Cê pede atenção! Que aqui é professora não! Ou melhor é diretor irmão! Vai vendo aqui cê tá ligado! O meu rap é bom e eu mantenho o legado! Que cê tá ligado! Que cê tá ligado! Que cê tá ligado! Vem! 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 Olhem só quem ganha torta! A mina teme em enterrar! Com a gente pôr de morta! Ai não dá mina! Eu faço fim! Olha só! E agora eu vou te destruir! Mano! Eu sou um monstro que saiu da jaula Sou diretora com essas rimas Não pulo a alma Pode ter certeza que você não me repreende Demorou, rima na hora você aprende Olha só que assim eu consigo Quer que é diretora? Rolando a rima dos amigos Aí não dá, é com rima de outro cara Pode ter certeza que é sequência que dispara Corre mano, do começo ao fim Jás, jás, acha que é já o fim Aí não dá, só fala isso Mira, é hip hop, você não manteve o compromisso Ela fica no quase, eu fico suado Tem um rimão agitou e tremou na base Aí não dá, você vai tomar uma surra Porque infelizmente sua mentalidade é burra Olha só, é bem a minha paixão Você quer me matar, mas é só os meus versos que se encaixam Sou meu verso, pode ter certeza Vamos reverto, mina, me foco na rima da hora Minha mano, você sabe que eu vou do reverto Minha mano, eu vou te fazendo na hora Você tá ligando no seu fim Eu chego inaugurando e pode olhando Olha só que eu te respeito Mas pra perder hoje, desculpa você que tá eleito Mas a rima é improvisada Não é porque ela é política, mas a rima é safada Aí não dá, você tá ligado Eu vou fazendo um verso, já que eu não sou folgado Olha só, ela vem, mas só destila Rima decorada trouxe na mochila Aí não dá, a sua ideia é rica Pode ter certeza, mina, que aqui não fica Ela é uma mina rica de aldir Só que eu vou te matar Não, desce, vai me aplaudir É o melhor que você faz Pra fazer rimar na hora Você não é capaz Aí na minha parte eu fiz Você representa o black Mas o seu rap aqui não é de raiz O único objetivo O goleiro 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 É da indústria da hora, pessoal Valeu mesmo E bate com os filhos Vai vendo só Agora você tomou o topo Representa as pretas Sotandara E estrita do vilão Diz que o pai, meu filho, é sua rasteira Cê acha que isso aqui é brincadeira Cê tá ligado, o rap é meu dever Eu não tenho nada a atender Cê tá ligado que o seu estado é crítico Vem falar de mim Político, não Política eu não me encomo Mas pode vir na rima Que isso aqui eu resolvo Cê quer ganhar de mim de verdade Cê quer ganhar de mim com essa voz de pubertário Para Cê tá ligado que o seu tempo, meu otário Cê tá ligado que sua rima é verso de berçário Cê tá ligado aqui Se eu esqueço, cê deveria usar uma aplaude na cabeça Cê tá ligado que é a cabela É a sua cabeça que eu vou pôr na minha cabela Por isso que eu trouxe hoje Filho, desculpa, aqui Mas o meu rap é o gatilho GOOOOOO 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 Ai 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 Pera ai, pera ai, pera ai Tá ligado É... Mano Foi pesado essa batalha aí, tá ligado Achei que a Camila ficou um pouco nervosa ali, mano E... Mano, meu voto vai pro cante, tá ligado Essa foi a real Ele bateu a disciplina no flow, mano Nem ideia, da hora mesmo Quem jogou o papel de hélio aqui, mano? GOOOOOO 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 Ele manteve a parada, tá ligado? E é isso Bota no prédio TIA Por ordem de rima Barulho pra C Che GOOOO Barulho pra Camila Fala, turba do Braga Ele vai abraaz Vai dar terceiro? Cerí, porque tava aqui no foda Antes de derrubar Aonde moleque? Camila terminou, Camila começa Ela falou que era um gatinho para o menino com um chote É do Ratilho, e cê tá ligado, é pink, who tem? Cê pode ver meu filho que aqui tem, tem Cê tá ligado, aqui sim tem, tem Só que cê é picanista, sua rima é fake Vai vendo moleque, aqui é o rap Zena aguenta peso, improvise track Sou preta da cor do passado, do fogo arrumado Que pensa que rap é coisa de sário Eu sei como abulado, meu filho Cê tá ligado, como é que é esse gatilho? Coloco-se minha rima e eu coloco no trilho Vai vendo, esse MC de apartamento Camila faz rima, improviso é o talento Cê tá ligado, que eu faço no amor Mas não soltava pipa no ventilador Vai vendo, o que vai ganhar de mim é uma obra Cê tá ligado, que o seu rap pra mim é farofa E cê tá ligado, que eu rumo com o amor Se é farofa, eu logo ligo o ventilador Comprei o vinho de varia Aê, vamo agitando, certo? Ela disse que representa os quilombos Depois que eu te dar um soco Vai representar os calombos Pode ter certeza que essa é que é a parada Onde eu passo por cima, só que não é com a lombada Ela é riquinha, veio de Aldi Vem falar de fralda É uma MC Fraldi Aê, eu falo na sua cara Vai vendo, mina É rima na hora, pode ter certeza que não para Aqui, você pipocou Ela quer falar de fralda Porque a rima é um cocô A rima não dá Eu tô sem fim de tocar É rima feita na hora Isso que eu vou arrancar Olha só, mina, cê é uma falsa Eu acho que você é A bomba é uma fralda Porque ela só fala isso Mas isso é freestyle, menina E cê não assume o compromisso A rima aqui é inovada Cê quer falar do temer Sua rima vai pra privada E contra essa MC Eu nunca vou tremer O muco do show Quem sabe faz ao vivo Manda aí, meu Cê é louco, hein, mano O bagulho é o seguinte, mano Tá feio, hein Tá feio pra mandar Tá ligado, né, mano Se o Z3 começou na outra Você começa agora, né Vai pra nós Qual é, Blasa? Vai pra nós Mano, tá foda, hein Tá foda Os dois foram muito sinistros É por isso que eu chamo jurado Só presente Caralho É o seguinte Os dois foram muito foda Mas é... Eu gostei pra caralho Da atitude da Camila Eu vou botar na Camila Por ordem de rima Quem gostou da rima da Camila Faz barulho Quem gostou da rima do Cante Faz barulho Fala com o Deniz Eu tô surdo O que, meu filho? Eu tô perguntando aqui Qual que é o celular do pai dele Eu tô viajando aqui Manda de novo Manda de novo Manda de novo Barulho para Cante Ok Registrou, registrou Registrado Registrou, já era É favela Bela, mas é fera Barulho pra Camila Registrado 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 Obrigado.